Oi gente, hoje a Dona Vaneide vai fazer um doce de banana A banana tava estragando, né mãe? Tá muito madura, né? Ela vai fazer um docinho de banana pro povo comer aqui em casa Não odiando, pessoal Tem que ter um docinho de banana, né mãe? Tem que ter alguma coisa no sítio Galinha, caipira e doce de banana Doce de banana no fogão a lenha Isso aqui é a banana pacovã Tava muito madura O pessoal não tava dando conta de comer Foi o jeito de fazer um docinho A senhora já colocou açúcar aí, já? Vai quantos quilos de açúcar aí? Um quilo de açúcar aí, já Aí meu velho, me dá um quilo de açúcar Um quilo de açúcar, vai lá Serpresa pegar um quilo de açúcar Espera aí E mexendo direto? A senhora vai deixar ele molho ou quer fazer ele cortar? Eu quero cortar Pede pro pessoal se inscrever aqui no canal da Nessa Pede pro pessoal se inscrever no canal da Nessa Não, não se dá Nessa não, não se dá Dona Vanessa E aí mãe, como é que tá aí? Tá indo A gente puxou toda a banana Já tá pra ficar doce Aquele lá fica bem escurinho Doce de banana Demora muito aí, não ficou? Demora Tem duas horas pra cá Oi pessoal Minha filha fazendo doce Doce de banana No círculo Tá bom a lenha Muito bom Se inscreva no canal da Nessa Deixa o like Deixa o like Se inscreva no canal da Nessa Ajude a Nessa Vambora gente Muito contente Muito feliz no final de ano Bora tirar o doce doce do tacho Passar pra forma Pra nós tentar cortar esse doce Pra ver se curta Esse aqui é o povo que é acostumado a fazer doce Faz doce desde que... É, criou sem fazer doce de banana E vamos começar agora Depois de ver Só pra falar A forma tá um pouquinho úmida né Um pouquinho molhadinha né Pra poder não grudar né Como é que é? Pra que que é a água mesmo? É pra não deixar ele grudar na forma Olha só Tô achando que dá bem doce Altanto de... Um monte de banana né mãe Olha a outra ali como é que já tá Vai mãe Deixa essa rapinha aí pra poder Mas não rapar o lugar por essa demais ali Vamos jogar aqui a outra ali Vamos jogar um pouco a seguir Vamos trazer aqui um pouquinho Agora eu vou experimentar o doce Ele ainda não tá duro não Tá mole ainda né Mas tá bom porque não tá muito doce Deixa eu ver aqui Doce de banana, um real Quem quer comprar? Né mãe? Um real do banana Acho que tá caro, banana também Hum, tá bom hein E é isso aí O doce de banana da dona Mani já tá pronto E se vocês gostam de doce de banana também Se inscreve no canal Deixa o like e compartilha o vídeo Pra mais pessoas se inscreverem aqui também O que eu tô comendo gente? Olha aí ó Eu fiz o doce E eu tô comendo um pedacinho Que é pra não engordar Todo dia com um pedacinho desse Quer Maria um pedacinho de doce? Não tem se pra seguir a Maria Marinha um pedacinho de doce de doce O doce de? Está bom Maria um doce? Bom dia Não tem Strategy Legenda Adriana Zanotto